Salve, Black na Sena 2011, primeira edição do festival, o bicho tá pegando Os hold das bandas gringas tão tudo de TPM e a negada da graxa como sempre representa Fala minha língua, por favor É, Road TV Brasil, tá na área só assim pra salvar esses caras, maluco É a graxa, tio Vamos ver o que acontece Aqui, ó, homem bem aqui, ó Olha os donos, olha os donos Escuta, escuta, ó, escuta Os caras tão naquele debate sério agora, cara Ali nada mais, nada menos que Memem E Luiz, Fernando Periquito Vamos visitar o console, vamos ver o console que eu li enquanto tá trabalhando hoje, véi Vamos ver a aeronave Hoje é um 5Dzinho, nosso cusquinho do mundo digital Se tem isso aqui, a gente não vai, né? Tem isso aqui, velho, põe aí Isso é igual um cusquinho no deserto, nunca nos deixa na mão Esse não para, velho Esse não para O máximo que tu tira a vela, dá uma lixadinha, já era Vai cair, ó, cozinha Melhor cozinha que nós temos no Brasil aqui, né? É, o ketchup e mostarda O ketchup e mostarda E tá, hein, tá, velho E aí, velho O ketchup e mostarda Por esse cabo aqui, por esse cabo aqui sai a mostarda, hein? Esse aqui faz a mostarda, esse aqui é o ketchup O ketchup e mostarda É o ketchup e mostarda, velho Eu vou passar o Samarino aqui com o tecladista Sacou, né? Eric Burr Tá preparado na responsa, meu camarada? Vamos lá Vamos lá Vou te ver na área Pois é Vamos pra caramba Vamos aí Vamos lá, vamos aqui no coração Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma honra, cara Para vocês Todos os bastidores da música brasileira Tudo o que acontece Exatamente Na moral, na moral, né, cara? Saca só, vim aqui fora mostrar pra vocês o palco Play na cena Vai, meu irmão Vamos lá Vamos lá Estamos passando som, no meio da passagem de som Vamos lá Falando que a minha amou Falei que eu ia vir aqui Vamos visitar a casa do cotô Cadê todos? Cadê o Carros? Cadê o casa do statinho? Cadê o Zilador? Aqui ó Ah, aqui ó No Disney Olha aí ó Tá com um consome bonito, eu TOKU Muito prazer, Cotô, com muito prazer na Rote TV. O que que tá acontecendo aí, Cotô? O que que tá acontecendo? A gente tá fazendo o festival Black na cena. Porra, cara. Eu vi falar e vi que esse festival é tudo um caralho. Eu vi um show bom pra caramba aí pra acontecer, né? É? Uau. Ô, de TV, camara rara, hein? Novamente, é isso aí, rapaziada. Cê tá vendo como é que é, né, meu? Cê já sabe como é que é o procedimento, porra. O Max tá passando som aqui. Tem outras bandas, tem outras bandas se preparando pra tocar. Os coisadinhos tão aqui, ó. E aí, os caras estão aí, ó. Família, família, o Rote TV, tô com direto, né, meu? O grande Rote Há. Que era esse que sabe daqui. E aí que a gente mostra o trabalho da gente, né? Porra, a gente tem que lembrar quando a gente fica velho disso aqui. Quanto mais você passa o som no palco, fora do palco os caras já se arrumando pra entrar, velho. Ó o DW, velho. A galera tá... Que lindo, hein, Jão? O que que tu vai tirar da cartola? Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Ó Atra, como é que acessa aí? Porra, cara, YouTube, mano. YouTube lá, outro TV. Vamo lá, viu, não é? Aí, os caras tão assistindo lá, ó. Eita, meu, hein? Tá quase mágico, o cara tá afinando luz quase meio-dia, quase meio-dia. Agora o cara tá afinando luz. E aí, velho. Nós estamos no... Nós fazemos mágica todos os dias, né, cara? É. Os pontões servem pra fazer a mágica, né? Exatamente. A mágica tá aqui, ó. Vamo aí, a noite vocês vão ver um pouquinho disso aí. Quanta gente tá passando. O que que já passou? É o... Faro fino. Faro fino. O que que já passou? O que que já passou? é o Fernando? Eu sei que tenho me encargarou Todas gamadinhas por mim E todo dia é uma guia Não posso mais até lá Não foi o fim, eu era neném, não tinha tal, mamãe passou a sucar de mim. Stage work.